O Por Aqui hoje está no Parque Cândido Portinari. A gente está aqui onde está instalada a maior roda gigante da América Latina. Prepare-se para viver uma emoção única, com uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Então não sai daí, porque o Por Aqui começa agora! Legenda Adriana Zanotto A gente vai agora conversar com o Marcelo. Vou tirar as minhas curiosidades, assim, Marcelo. Como que está sendo para você essa... Gente, é muito grande! É muito grande! Realmente é a maior da América Latina, né? 91 metros de altura. É um grande empreendimento que a gente trouxe aqui para São Paulo. E a gente está muito feliz. Porque é um desafio, né? A gente montar uma coisa inédita, única. O projeto inteiro foi bastante audacioso. Muita parceria com o pessoal do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Para trazer isso para essa região, num parque, descampada, com uma visão excepcional. Então foi um grande projeto de engenharia. Para você construir tudo isso, foi muito interessante participar do projeto. Privilégio, para falar a verdade. E como foi a concepção, Marcelo? A ideia veio do grupo... A gente faz parte do grupo Interparques, que é especializado em parques temáticos e atrações. A ideia veio de um dos acionistas, né? Que trouxe a ideia de trabalhar mais ou menos como na London Eye. A London Eye, com muito, muito tempo, as rodas gigantes foram se tornando uma atração turística. Eu não sei se você conhece a história, um pouquinho da história da roda. Não, vamos lá. Conta pra gente. A roda começou assim, ela começou para rivalizar com a Torre Eiffel. A Torre Eiffel aconteceu numa feira, ela para ficar algo temporário e acabou sendo permanente. E numa feira, ainda no finalzinho do século XVIII, a gente teve uma feira americana para trazer grandes empreendimentos. Justamente para rivalizar. E eles queriam alguma coisa diferente. E aí, o George Washington, não o conhecido Ferris Jr., é quem trouxe o conceito de fazer uma roda gigante. Era mais ou menos em torno de 80 metros de altura. E o conceito eram dois. Para você visualizar a cidade, né? Onde estava sendo montada a feira. E para que você pudesse ter a visão de um pássaro. Por isso que é London Eye, é a visão do pássaro. I'm Dubai, que é... I'm, em árabe, é olho, que é a maior roda gigante do mundo hoje. Então, eles usaram muito desse conceito para trazer experiência nas alturas. Que na época, não era comum. Santos Dumont estava começando com o avião. Então, a gente trouxe um pouco dessa experiência nas alturas. O que é essa experiência? O que é ver São Paulo a praticamente 100 metros de altura? Qual que é a experiência? Dentro da cidade. E aí, você... O contraste entre o parque, que é um verde maravilhoso, mais a selva de pedra que a gente tanto gosta, né? E uma outra curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, nós fazemos parte da revitalização do Rio Pinheiros. A licitação da roda, a ideia de trazer uma roda para cá, era por conta disso. Ter uma atração dentro da revitalização. Com o rio navegável, teremos as paradas aqui. E um dos pontos turísticos, um ponto de referência, passaria a ser a roda, que é o que a gente montou. Caramba! E, assim, datas, Marcelo? Como que começou mesmo a montagem, não só a montagem, mas a fundação? Como que começou? Como que é? O projeto começou bem antes, idealizando o local, onde a gente ia fazer, participar da licitação. Então, isso a gente começou bem antes. Mas, a partir de 2020, né? Que as coisas começaram a caminhar mais forte, né? Com a parte das estruturas, as fundações da área que a gente está. Então, as fundações, debaixo de cada uma das pernas da roda, nós temos estruturas extremamente robustas, profundas. São apartamentos de 40 metros quadrados, praticamente, de concreto que você tem, para fazer sustentação, né? Para garantir a estabilidade da roda. Então, isso a gente teve uma demora grande. A partir disso, pronto, era chegar os componentes da roda para a gente montar. Então, para chegar no parque... Chegar aqui, ó. Então, nós temos praticamente mil toneladas de ferro, né? De aço para trazer para cá. Para trazer tudo isso para cá, foram 54 carretas que a gente teve que trazer para cá. E aí, tem um ponto interessante. Você vai entrar no parque com componentes de alto peso, porque tudo é gigantesco, né? Não é à toa que ela é uma gigante. E a dificuldade era essa. Então, nós construímos uma estrada para suportar esse peso para a entrada das carretas. Só o eixo que vocês veem aqui é 100 toneladas. Então, você precisava ter uma estrutura para isso. E para levantar esse eixo até essa altura, como foi feito? Esse foi um grande desafio, porque tinha várias formas de a gente fazer, mas a gente precisava ter praticidade, flexibilidade. E foi utilizado um dos maiores guindastes rodoviários existentes no país para fazer isso. Foi o segundo trabalho dele, praticamente, aqui. É um guindaste de 650 toneladas de capacidade, mas que, como você tem o braço, você tem a altura de 50 metros, então, foi exigido bastante dele para conseguir fazer esse serviço. E uma obra de engenharia, verdadeiramente uma obra de engenharia para você concatenar todas as pernas, para colocar o eixo sobre ele e fazer todo o dimensionamento, né? Uma coisa monstruosa, não é? É muito grande. Gente, é muito alto. É muito grande. Ela é, ela é. Realmente, ela tem... São 91 metros de altura da roda, 42 cabines. Todas as cabines, elas são climatizadas. A gente tem o Wi-Fi, na verdade, o Bluetooth, para você conectar. Você escolhe a sua playlist. Você chega lá, você conecta, entra na cabine, você conecta e escolhe a sua playlist durante a volta. Ah, não, gente. Então, vamos lá. Vamos ver isso de perto, porque tem uma cabine aqui atrás modelo. Então, a gente vai lá, dá uma conferida nisso tudo que o Marcelo está falando para a gente. Vamos lá? A gente está nessa cabine modelo, vamos dizer assim, né, Marcelo? Essa aqui é uma cabine real, ela é igualzinha às demais, mas a gente deixa de demonstração, né? As cabines lá, inclusive, tem algumas coisas a mais, de qualidade visual, mas todas elas são climatizadas. Tem o Bluetooth para você conectar a sua playlist, tem a parte de iluminação, que você controla qual a intensidade, qual a cor da luz e como você quer deixar durante a noite, até para você brincar com as cores da roda, porque a roda também tem o seu show de luzes, né? Ah, entendi. Então, a minha cabine que comanda sou eu. Você que manda. Aqui dentro as cores são suas. E quantas cabines tem, Marcelo? São 42 cabines, Renata, e aqui a maioria delas com mesa. A gente tem quatro cabines como essas por acessibilidade, especialmente para os cadeirantes, para que eles possam ter mais flexibilidade e mobilidade para curtir os 360 graus da vista. Eu reparei, Marcelo, que ela não para, né? A roda não para. Qual é a velocidade dela? A velocidade dela é bem baixa, praticamente igual a uma escada rolante, de um shopping. E essa velocidade, ela é justamente para que você possa fazer o embarque e desembarque num fluxo constante. Então, a roda, ela fica constantemente se movimentando num passeio que vai de 25 a 30 minutos. Parabéns, Marcelo. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pela gentileza aqui da entrevista e estão sempre convidados para voltar aqui na Roda Rico. Agora eu vou conferir. Vamos lá, vamos andar, vamos ver esse negócio de perto. Gente, não sai daí, porque eu estou muito ansiosa para viver essa experiência. Eu estou assim, ó, me sentindo... Voltei a ser criança. Não sai daí, porque o Por Aqui volta já, já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gente, achei uma lojinha de souvenir aqui. Eu vou comprar tudo que eu ver pela frente. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto